Música Governo aprova o decreto-lei Conabar Existo em Barcação Rô, no Serviço de Inspeção Técnico Ubar Rô. E a sábado semana nele, Rússia e Iranião, Conselho de Ministro, é extraordinária. Governo aprova o decreto-lei NB apresenta, Rússia e Ministro do Transporte e Comunicação, Miguel Marques Gonçalves, Conabar Existo em Barcação Rô, no Serviço de Inspeção Técnico Ubar Rô, NB aceita o regra procedimento resisto no Serviço de Inspeção Ubar Rô, no Embarcação Nacional, Turpadrão Internacional Segurança Marítima, no Proteção Ambiente Tassinian. Diploma Conabar Existo em Barcação Noronê, o objetivo ato cria no regula requisito no procedimento Sira, nebeçai anessan fundamento ba atribuição nacionalidade Timaruã ba embarcação Rô, no direito consequente rodea a saia bandeira Timaruã Nyembar Rô, no Nemos rode cria no regula Sira Nye Resisto. No Nemos, projeto de decreto-lei Conabar Serviço de Inspeção Técnico Ubar Rô, nemeta principal MAC, garante a segurança na navegação em marítimas do edição Rô de Telenian, no rode cuidado que preserva o ambiente Tassin Marinha. Leu-se decreto-lei Governo Mós cria norma no procedimento nebe vigora ba atividade de controlo no Inspeção Técnico Ubar Rô Nian, no equipamento. Decreto-lei Nemos autoregula a certificação no Acreditação Inspetor Sira, no assegura prevenção, acidente e navegação do Ernorma Internacional, Convenção Nações Unidas Nian, com o direito da Sinebe Timor-Leste, saia anessan assinante. Equipa Cobertura, Giamen.